Olá meus amores. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer essa linda meia aqui no crochê. É uma meia que fica muito confortável. Ela não tem calcanhar. É uma meia reta. Podemos utilizar ela assim dobrada como eu estou fazendo e também podemos utilizar ela com cano alto sem dobrar. Nós ficamos com esses detalhes trançados na nossa meia que fica um charme. Dá um efeito muito bonito a nossa peça. Durante o vídeo eu vou ensinando vocês como aumentar, como diminuir a peça. Fazer até para crianças também. Então eu dou dicas de como aumentar ou diminuir a peça. Vamos utilizar essa lã. A tex dela é 500 e eu vou utilizar também uma agulha de crochê número 4 milímetros. Quanto maior o diâmetro da nossa agulha, mais soltinho vai ficar os nossos pontos. Não vai ficar uma meia apertada. É um trabalho muito fácil de fazer. Para você que é iniciante vai conseguir fazer com bastante tranquilidade. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá para o nosso passo a passo. Para nós sabermos a quantidade de pontos que nós vamos fazer inicialmente aqui na nossa meia. Nós vamos precisar medir da ponta do dedão do nosso pé até a altura da perna que nós queremos que a nossa meia fique. Eu vou fazer um meia grande para que dê para dobrar depois. Então eu medido meu pé até a altura da perna que eu quero que fique a minha meia e eu vou fazer essa quantidade de correntes. Essa meia vai ficar com aproximadamente 50 centímetros de altura sendo que vamos começar com 80 correntes. Então dessa forma eu vou fazer todas as correntes e já volto com vocês. Depois de fazer as 80 correntes nós vamos laçar a nossa agulha e no segundo ponto na segunda corrente vamos colocar a agulha e vamos fazer meio ponto alto. Laçamos a agulha. No próximo ponto trabalhamos meio ponto alto novamente. Dessa forma vamos seguir fazendo por toda a linha. Meio ponto alto em cima de cada corrente que temos de base. Depois de terminar a primeira linha ficamos com o nosso trabalho dessa forma e aqui no final nós ficamos com 79 pontos. Agora vamos fazer duas correntes de subida. Laçamos a agulha, viramos o trabalho e vamos começar a trabalhar no segundo ponto pegando apenas a argola de trás do ponto de base. Então aqui nós vamos trabalhar meio ponto alto novamente. seguinte. No próximo meio ponto alto sempre trabalhando na argolinha de trás do nosso ponto. Deixamos essa argolinha da frente livre para que se forme um relevo na frente do nosso trabalho. meio ponto alto e assim eu vou continuar fazendo até o final da linha e já volto com vocês. Chegando no final da linha nós vamos fazer o último ponto em cima dessa argolinha que nós temos dessa corrente que nós temos de base. Então pegando apenas o fio de trás vamos trabalhar meio ponto alto. ponto alto e o nosso trabalho vai ficando dessa forma com esse relevo aqui na frente. Agora nós fazemos duas correntes. Lembrando que nós vamos ficar sempre com o mesmo número de pontos em todas as carreiras. Então vamos continuar com o mesmo número de pontos da primeira carreira. Depois de fazer as duas correntes, laçamos a linha na agulha. Viramos o trabalho. No segundo ponto vamos trabalhar novamente meio ponto alto. sempre repetindo o mesmo ponto até o final da linha. Então aqui eu trabalho apenas pegando o fio de trás do nosso ponto de base. chegando aqui no último ponto nós laçamos a agulha e vamos trabalhar em cima dessa segunda corrente que nós temos de base. Então aqui nós vamos fazer meio ponto alto e finalizamos dessa forma a nossa linha. Então meus amores agora é só repetição. sempre vamos fazer duas correntes de subida virar o trabalho e continuar fazendo meio ponto alto em cima de cada ponto que nós temos de base pegando apenas a argola de trás do nosso ponto. Então meus amores nós vamos ficando com esse relevo na parte da frente e na parte de trás do nosso trabalho. Para sabermos a quantidade de linhas que nós vamos fazer aqui no nosso trabalho, nós precisamos medir o diâmetro do nosso pé ou da nossa perna e fazer essa quantidade de linhas. Então nós vamos trabalhando as mesmas linhas até conseguirmos fechar o diâmetro do nosso pé. Eu vou fazer todas as linhas necessárias aqui e eu já trago para mostrar para vocês. Depois de fazer todas as linhas do diâmetro do meu pé. Então vocês façam também a quantidade necessária. Tem pés maiores outros menores. Então precisamos seguir essa linha de raciocínio para conseguirmos fazer o tamanho correto da nossa meia. Para o tamanho do meu pé eu fiz 18 linhas ficando com 18 centímetros, mas isso vai depender da espessura da lã e também da agulha que vocês estão utilizando. E o nosso trabalho ficou dessa forma. Se nós virarmos o trabalho na parte vertical, nós ficamos com essas tranças muito lindas. Evidentes aqui na nossa peça. Vou passar por dentro desse último ponto para finalizarmos essa parte. Vamos virar o nosso trabalho dessa forma com a parte menor aqui para cima. cima. Agora nós vamos passar a nossa agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos dessa forma até chegar na outra ponta. Chegando aqui vamos puxar o nosso fio. fio. Fechamos bem essa parte puxando bem o fio. Vou passar para o outro lado a agulha. Quem quiser fazer mais alguns pontos nessa parte também pode. Para deixar bem preso essa parte da frente da nossa meia. agora vamos começar a nossa costura. Eu vou pegar esse fio que nós temos aqui em cima. Desse lado aqui eu tenho apenas um fio que foi o fio de início das nossas correntinhas iniciais do trabalho e agora eu vou trabalhar pegando esse último fio do outro lado. então nós vamos não vamos trabalhar pegando esses dois pontos. Vamos trabalhar pegando apenas esse último ponto aqui. Então dessa forma eu vou passando a agulha entre os pontos pegando sempre um de cada lado pegando. virando aqui a peça do avesso. Podemos escolher um lado sendo o avesso. E assim eu vou trabalhando pegando até chegar lá no final da nossa meia. Quando chegarmos aqui eu volto com vocês. Chegando aqui em cima eu fiz um nó. Escondi o fio entre os pontos e cortei. Agora nós já podemos virar do lado direito a nossa peça e adaptar ao nosso pé como nós acharmos melhor. Depois de virar do lado direito aqui está a costura que nós fizemos. pegamos. Então ela fica bem imperceptível. Os pontos ficam muito bonitos com esse trançado que eu havia falado para vocês no início do vídeo. Aqui embaixo ficamos com a nossa peça dessa forma. Se adapta super bem ao pé. Podemos utilizar a nossa peça assim com ela com o cano alto. ou então podemos dobrar a nossa peça e usar ela dobrada que também vai ficar muito bonito. É uma peça muito fácil de fazer. Fica muito bonita e também é muito confortável de usar. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. fiquem com Deus e até o próximo vídeo.